E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, eu tô aqui na Bom Pastor Antiguidades. Vou fazer um tour aqui, mostrar a lojinha pra vocês. Antes de tudo galera, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho de notificações, beleza? Vamos lá! Olha aí galera, você chega na frente da loja, já tem umas cadeiras antigas, ó. Escadeira de madeira bem trabalhada, show de bola, ó. Tem um, uma bancadinha de, de máquina assim, de antiga, uma mesa antiga também, um barril, ó lá, vamos entrar aqui galera. Olha que da hora. Lustres antigos, tem muita coisa. Estátuas, um bronze, ó, essa aqui é maciça, hein? Show de bola. Olha pra esse, olha que lindo, antigo. Mas tá assim, olha essa estátua. Pequeno quebradiço, olha esse. Maciça também, tem muita coisinha galera. Aceita cartão, ó lá, ó. Telefone antigo, tem mais telefone antigo aqui embaixo. Lustres antigo, tem muita coisa galera. Tá vendo aí, ó? Olha o despertadorzinho antigo. Aqui galera, é a bom pastor antigo. Olha o lustres antigo. Olha pra esse lustre. O lustre tá quanto, campeão? O lustre eu tenho preço, aí que maria de 150. Olha que lindo isso aí. Tem muito lustre, lá pra dentro tem mais, né? Esse lampião. Olha que lindo. Aqui é a bom pastor antiguidade, galera, ó. Olha a porção de coisa. Bicicletas, chaves, brinquedos, lustres. Tem muita coisa. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo. Ó, é na Avenida Tereza Cristina, no Ipiranga, São Paulo. Beleza galera? Vamos mandar mais um pouquinho. Olha pra isso. Ventiladorzinho antigo também, ó. Quanto ventilador? Ó, esse ventilador, né? Se eu ia fazer 80. 80. Lindo também, hein? Olha esse carrinho. Pra decoração. Show de bola, ó. Vamos mandar aqui. Tem muita coisa legal, galera. Muita coisa mesmo. Você vem aqui, você garimpa. Se você estiver procurando alguma coisa específica, dá uma ligada antes, pra não perder viagem. Se tiver, você vem buscar, pede foto pelo WhatsApp. Tá vendo? Tem muita coisinha, ó. Assim. Bom pastor antiguidade. Aqueles canudinhos pra chimarrão. Olha só. Manda um WhatsApp se você viu alguma coisa no vídeo. Caxim. Caximbo da Pai. Olá, galera. Mas se você viu alguma coisa que você se interessou, você manda um WhatsApp e negocia o preço. Olha esse coisa pra sustentar os cachimbo, ó. Olha o monte. Olha o chupalinho. Show de bola. Tem muita coisa, galera, ó. Filma aqui embaixo. Torneira antiga. Registro. Isso aqui eu acho que é uma furadeira, né? É, ó. Parafusadeira. Parafusadeira e... Ah, é parafusadeira. Manual, ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem. Isso é uma parafusadeira, ó. Tá vendo? Essa é duas, né? Tem uma grande e uma pequena. Quanto que tá, esse? Essa tá a mão de 80. Olha aí, galera. 80 cada, né? Tá vendo? Tem as duas, ó. Ó, você faz aqui, né? Aperta e solta. Tá vendo? Legal. 80 conto cada. Raridade também, viu? Isso aqui é raridade. Rito de maçarico. Notas antigas, né? A partir de quantos, campeão? Tem mil cruzeiros. Não, eu tô assim. Mil cruzeiros, cem cruzeiros. Tem... Olha, bagaceiro. Kitzinho pra barbeiro, ó. Antigo. Curadeirinha manual antiga. Olha lá, ó. Quanto que é essa, campeão? 50. 50 conto, galera. Aqui é uma coisa, é... Você fala, ah, mas tem coisa que é cara e tal. Galera, aqui tem um ponto, né? Tem que pagar. Tem que... É um lugarzinho mais organizado, ó. Então, pela beleza das peças... Tem algumas coisas aqui, ó. Ó. Olha pra isso. O preço tá bom, viu, galera? Ó. Ó a vitrine. Olha pra essas peças. Olha pra isso. Que lindo. Olha esse jogo de... De jantar aí, de sobremesa. Tem máquinas antigas, fotográficas. Olha esses relógios. Tem vinil, né? Show de bola, galera. A CC, ó. 450, galera, ó. Antiga, original. Show de bola. Ó, galera. Ó, uma balancinha antiga, ó. Tá... Com a placa em tudo. 20 quilos. Só tem ela. Vou comprar os pesos a parte. Muita coisa, ó. Olha esse luxo. Que lindo. Show de bola, galera. Então é isso aí. Bom pastor, né? Bom pastor, né? Antiguidades. Fechou, galera? Se vocês gostarem aí, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Ajuda a gente aí. Fechou? Vou filmar o panorama aí mais uma vez. Olha lá. Bom pastor, antiguidades. Coisa demais. Show de bola. Olha pra isso aqui que eu não filmei, galera. Serra ó tão grande, ó. O cara pega de um lado e o outro do outro. Olha só. É isso aí, ó. Bom pastor, antiguidades. Valeu? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Fui! Faz o like, se inscreve e ative as 2xs. Obrigado.